Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Hora Azul Grená, o programa que leva até a si toda a atualidade torriense. Tenho comigo já o João Antunes para fazer connosco um olhar sobre o panorama desportivo do torriense no passado fim de semana e também no fim de semana que aí vem e na segunda parte não perca a entrevista, a primeira entrevista de Tiago Costa, jogador da equipa de futsal do torriense. Não perca, isso já a seguir na segunda parte. Antes de mais, João, muito bem-vindo, bem-vindo a Hora Azul Grená. Vamos começar por falar aqui do torriense Sporting, um jogo de futebol feminino Liga BPI, que teve lugar no passado domingo e onde o torriense já deu uma excelente réplica, apesar de não ter conseguido vencer, não é João? Sim, é verdade, um jogo de dificuldade máxima, portanto máxima exigência para esta equipa do torriense pela terceira vez consecutiva, com um arranque de 2021 nada fácil para a equipa Azul Grená feminina. O Sporting, que chegou aqui a este jogo vindo de um empate nesta fase de apuramento campeão com o Famalicão, portanto já tinha perdido os primeiros pontos e quando temos uma equipa como o Sporting Clube Portugal, que no feminino se espera que domine a Liga e apenas perca pontos, possivelmente com o Benfica e Braga, um empate com o Famalicão, apesar de nós sabermos já da qualidade desta equipa, acaba por ser um rude golpe para as ambições leoninas e, portanto, esperávamos aqui uma boa resposta da equipa do Sporting. Novamente, e como já tem sido habitual o torriense, muitas baixas na equipa, particularmente o setor defensivo, uma linha defensiva completamente nova, estreia a titular da Beatriz Guerreiro, que até, à semelhança de algumas das suas colegas, chega aqui da equipa B, que estava a ter muito sucesso no seu campeonato até à interrupção e que tem aqui dar uma perninha na equipa principal para ajudar as suas colegas. E logo contra o Sporting, portanto, a estreia a titular, nada, nada fácil. Também a Tatiel e Sena novamente fora e, portanto, aqui estamos a repetir, mas é sempre importante falar sobre isto porque, realmente, o torriense tem estado sempre muito desfalcado. O Sporting dominou a partida em termos de qualidade de posse de bola, tal como estávamos à espera, passou mais tempo no meio-campo o adversário. O torriense apenas a espaços a conseguir mostrar a sua qualidade, portanto, creio que a vitória acaba por se justificar. Agora, o resultado, estou certo que tínhamos muita gente a apostar numa vitória expressiva do Sporting no Mano Marques e não foi isso que se acabou por comprovar. Foi uma vitória complicada, um segundo golo que apenas surge na segunda parte e, em circunstâncias, um golo caricato com o Matilde Figueiras a aliviar a bola para as pernas da jogadora do Sporting, que demonstrou também que estes jogadores se começam a entender cada vez melhor. Este torriense, e olhando aos factos, está a passar aqui uma fase menos positiva. Não ganha desde o final de novembro, na altura frente ao Atlético-Oriense. Vem aqui de três jogos em que não consegue marcar, portanto, no futuro, ou no presente, melhor dizendo, está a ter algumas dificuldades em somar pontos, mas creio que está aqui a fazer um trabalho para, no longo prazo, ter um plantel mais competente. Estes minutos que estas jogadoras estão a ter contra estas equipas estão a dar, a meu ver, muita segurança, cada vez mais segurança, às intervenientes e, portanto, também estão de parabéns pelo resultado, que é menos positivo, mas pela exibição, que eu sinto que é um passo em frente, comparativamente, com os jogos anteriores. Tu falaste ali no golo do Sporting e eu diria que, apesar do maior caudal ofensivo que o Sporting teve em todo o jogo, os dois golos foram um bocadinho caricatos e, portanto, acabam por não surgir naquelas jogadas onde, aparentemente, seriam mais óbvios. E acho que também é aqui de reforçar. A grande entreajuda que a equipa do Torriense teve, ou seja, uma equipa que soube sofrer o jogo todo, soube ser muito coesa e acaba por arrancar um resultado que não sendo positivo, porque nenhuma equipa pode dizer que uma derrota é um resultado positivo, mas esses sinais de que falas realmente são muito importantes, não é? Há aqui sinais muito positivos para os próximos jogos da equipa. Sim, cada vez mais positivos. Eu acho que estas jovens jogadoras, os minutos que estão a adquirir agora, vão ser mais importantes no longo prazo, propriamente no curto prazo e a este nível também se está a ver o quão importante é ter-se um plantel e não só 11 jogadoras de qualidade, porque os jogos vão-se somando à Taça de Portugal, à Taça da Liga e, portanto, as lesões vão acontecer. É, e nesta altura também temos o Covid, que é outro adversário, e que adversário se tudo correr bem poderemos ultrapassar no futuro, mas que, portanto, é importante ter aqui um plantel preparado e estes minutos são muito importantes. A equipa que, como disseste e bem, acaba por ver também ali aquele primeiro golo, a bola a passar à frente da Mariana Ferreira e depois também não deixa de ser uma boa finalização da jogadora do Sporting a colocar a bola fora do alcance da guarda-redes, que também tem estado muito bem. A Mariana Ferreira e é importante também fazer referência. Acho que o Torriense tem aqui qualidade para construir uma equipa que se pode apresentar nestas fases de campeão e nas fases decisivas cada vez mais vezes, mas é importante construir aqui um plantel e estas jovens acho que no futuro vão dar essa segurança ao Torriense. Muito bem, João, deixa-me dizer-te que estava agendado para domingo um jogo entre o Torriense e o Casal Bergaria, a contar para a terceira jornada da fase de campeão. Esse jogo não vai acontecer, o jogo foi adiado e, portanto, fica aqui este aviso não só a ti, mas também a todos os sócios e adeptos do Torriense, a equipa feminina não estará em competição no próximo fim de semana. Isto leva-me à próxima questão que é, não temos jogo também para debater da equipa sénior masculina que também não jogou no passado fim de semana, por motivos que sabemos, ou seja, o Fátima saiu da competição e, portanto, não houve jogo. No entanto, no domingo, às 15 horas, estaremos de regresso à competição em Sintra, frente ao Sintrense, num jogo que se adivinha bastante complicado, não é, João? Bastante complicado. Nós, o Torriense, que não jogou neste último fim de semana, como disseste, e também o Sintrense acabou por não alinhar neste último fim de semana. O jogo contra o Caldas da equipa de Sintra acabou por ser também adiado, portanto, são duas equipas que chegam aqui descansadas, sendo que, no caso do Torriense, que vinha recentemente daquela derrota com o Braga, acho que foi mais importante ainda. É um jogo que, se na primeira volta, apesar da vitória, foi complicado, e lembro-me no Manel Marques foi um jogo bem difícil, o Torriense acabou por ganhar por duas bolas a zero, mas o jogo teve muita dificuldade. Esta equipa, nada tem que ver, porque os jogadores, na sua grande maioria, são os mesmos, mas o técnico viu o seu último jogo, o anterior técnico do Sintrense, o seu último jogo foi, precisamente, no Manel Marques, e agora é o técnico Hugo Falcão, jovem, de 29 anos, que já treinou, inclusive, na 2ª Divisão, o Cova da Piedade, e que tem dado aqui uma nova cara a esta equipa do Sintrense, uma equipa que, nos 6 jogos que fez com este treinador, tem 4 vitórias e 2 derrotas, 12 golos apontados, e apenas 6 sofridos. Portanto, é uma equipa que está aqui num trajeto ascendente, já está a bater ali à porta das equipas que estão nos lugares de qualificação para o apuramento para a 3ª e 9ª Divisão que vai surgir no futebol português. Esta equipa do Sintrense, que, nos últimos 2 jogos que teve, conseguiu 2 vitórias, chega aqui motivada, moralizada, com o novo trajeto que tem tido com este técnico, o Torriense, que, creio que, a nível exibicional, tem que dar aqui uma resposta e dar um salto em frente, tem que melhorar e voltar àquele futebol rendilhado, a sair desde trás, como estávamos habituados. Esperemos também que o relevado do Sintrense esteja em condições, porque, muitas vezes, esse tem sido o principal adversário do jogo do Scoot. Sinto que este jogo contra o Sintrense é um bom jogo para o Torriense se voltar a focar no campeonato, depois de ter recarregado as baterias neste último fim de semana, estar mais preparado. Um aspecto positivo é a expulsão na última partida do jogador do Sintrense, que era o melhor marcador da equipa e que estava na 2ª posição dos melhores marcadores da Série F. Portanto, é, sem dúvida, aqui um aspecto positivo para o Torriense e, principalmente, sendo um cartão vermelho e não sendo uma lesão, não é? Porque temos sempre que defender a integridade física também dos atletas. O António Xavier não vai estar presente e, portanto, o Torriense vai ter aqui também isso a funcionar em seu favor. No entanto, vai ser um jogo bastante complicado. Estou a prever aqui um jogo bastante complicado. O Torriense tem que se dar sempre aqui um favoritismo sendo que está em primeiro lugar. Espero também ver a equipa do Torriense a voltar às exibições sólidas defensivamente depois de tantos golos sofridos nestes últimos dois jogos. No entanto, continua sem perder e, portanto, vai ter que ser considerado aqui ligeiramente favorito. Mas estou também muito curioso para ver o que é que o Sintrense vai apresentar nesta partida. Entretanto, o Alverca também fez os jogos que tinha atrás e, portanto, neste momento, temos também o Alverca apenas a 2 pontos do Torriense e, portanto, esta competição está muito, muito, muito acesa. Muito complicado. O Alverca que está muito motivado. O jogo contra o Olores que também não foi fácil do Alverca neste último fim de semana e os jogadores do Torriense também não tendo tido jogos, provavelmente também tiraram algum tempo para ver mais de perto o seu principal adversário. Eu sei que o fiz e, portanto, esta equipa do Alverca está motivada. Também com a infelicidade que acabou por bater à porta do plantel vai-se motivar no seu colega e amigo, Alex Apolinário, mas o Torriense já conseguiu ganhar uma vez esta Alverca. Continuamos com o jogo em atraso da primeira volta que, para mim, quanto mais depressa-se realizar, melhor, porque creio que vai ser um grande embate destas duas equipas. Mas é jogo a jogo e agora é o Sintrense que importa. É conquistar os três pontos e o resto do futuro dirá. Sem dúvida. A competição está aí. Vai ser um grande jogo. Portanto, este Sintrense Torriense vai ter lugar no próximo domingo, às três da tarde. Devo dizer que, à hora que estamos a gravar este programa, o Torriense aguarda autorização por parte do Sintrense para que seja feita a habitual transmissão, o que quer dizer que terão de ficar atentos às nossas redes sociais onde, seguramente, iremos informar todos sobre essa mesma transmissão, se irá ocorrer ou não. João, quanto a ti, eu despeço-me. Convido-te, se quiseres, a assistir à segunda parte. Nós vamos ter uma entrevista com o Tiago Costa, da nossa equipa de futsal. Sem dúvida, muito interessante. Nós voltaremos a falar na próxima semana. Espero que para analisar bons resultados do Torriense e fazer mais uma antevisão da jornada seguinte. Ok, João? Assim esperamos, Marco. Sim, senhora. Muito obrigado. Por teste. Fica em casa. E tudo bom para ti. Grande abraço. Obrigado, igualmente. Quanto assim, convido-o a ficar comigo para a segunda parte desta hora do Gruná, já a seguir com o Tiago Costa. Fico comigo. Muito bem-vindos à segunda parte da hora do Gruná. Já tenho comigo o Tiago Costa. Ele tem 25 anos, é ala, e chegou este ano à equipa do Torriense, onde tem assumido um papel muito preponderante, tendo já feito 10 jogos e 4 golos. Tiago, bem-vindo à hora do Gruná. Começo-te a perguntar que balanço fazes até ao momento desta tua aventura no Torriense. Boa noite a todos. Penso que o balanço está a ser bastante positivo. Até agora estamos dentro, a equipa está dentro de todos os objetivos a que nos propusemos. A nível da Taça de Honra, que era um objetivo que vinha também da época passada, que transitou para esta face à pandemia, não é? Em que começámos logo da melhor forma, em que conseguimos, neste caso, trazer a Taça para o Museu do Torriense. O segundo objetivo, neste caso, irmos para a fase de apuramento de subida, à primeira divisão. Foi conseguida uma jornada do fim. Tivemos ali um percalco no meio com duas derrotas, mas que soubemos ultrapassar da melhor forma. Pelo meio também conseguimos duas boas vitórias para a Taça de Portugal contra dois bons adversários. Um da nossa série e outro da série acima, que vamos curiosamente encontrar de novo na próxima fase também. Na próxima fase, sem dúvida. Tiago, eu sei que o meio do futsal é um meio muito fechado, e vocês conhecem-se quase todos. E, portanto, é natural que tu há um par de anos tinhas começado a ouvir falar do Torriense. O que é que, nessa altura, tu ouvias falar? Eu ouvi falar que era um projeto neste caso que o futsal encarava, neste caso, o mundo do futsal, como tu bem falar, encarava com bons olhos, porque é um projeto, desde sempre, que foi vencedor. Subiu rapidamente a divisão a divisão, e logo a partir daí é, neste caso, um grande chamativo para o mundo do futsal, seja aqui para a região, que eu sou da região também, seja para o futsal nacional. E foi com bons olhos que fui vendo o projeto do Torriense a crescer. E como é que surgiu, concretamente, depois, o interesse em ti? Curiosamente, foi mais ou menos por esta altura, há um ano atrás, surgiu o primeiro interesse do Torriense, em mim. Não se concretizou, fiquei no olho marinho até ao final, neste caso da época, que foi até março. Depois, no mercado de verão, novamente surgiu o interesse, e aí sim aceitei. Tinhas mais propostas em cartão ou não? Sim, sim, tinha algumas propostas, sim, mas, como disse, desde o projeto do Torriense, que é bastante ambicioso, e é isso que me chama no futsal, e na vida também, mas, neste caso, mais concreto no futsal, foi isso que me despertou o interesse, principalmente no Torriense. Quando tu chegaste, a realidade foi superior à expectativa que trazias, ou como é que foi isso? A realidade, pronto, eu fui-me ambientando, ou inicialmente, não é? Mas já sabia, de antemão, como é que, à partida, iriam funcionar todas as situações, porque fui-me colocando a par com alguns jogadores do plantel, que vinham da época passada, e com quem eu já tinha contactado outras equipas, ou até mesmo no mundo do futsal, e acabou por ir ao encontro daquilo que eu esperava, portanto, competitividade, e é isso, é esse mercado que eu portei, e foi de encontrar as minhas expectativas. Tu já conhecias algum jogador do plantel, Tiago? Sim, já conhecia, porque, como disse, sou daqui da região Oeste, e já conhecia alguns jogadores, nomeadamente o Pinheiro, principalmente, sim, o Pinheiro. eu normalmente quando falo com os jogadores de futsal, costumo fazer-lhes sempre esta pergunta, fica aquela mágoa deste ano não poderem ter o público no pavilhão da física, ou seja, uma das coisas que certamente ouvires falar do Torriense era que jogavam sempre com a casa cheia, e fica essa mágoa, não é Tiago? Sim, fica bastante, porque eu tive a oportunidade de ir, neste caso, quando estava no El Marinho, há dois anos, a fazer o jogo de apresentação do Torriense, fomos lá, e pude contactar um bocadinho desse mesmo ambiente que, neste caso, as gentes de Torres Vedras oferecem, e foi bastante, foi bastante bom, neste caso, mas foi apenas um jogo, mas fui podendo constatar ao longo da época, da época passada, que o pavilhão, neste caso, estava sempre, estava sempre repleto, e o apoio é sempre do início ao fim, com um grande ambiente, e é pena, realmente, é pena não ver esse apoio, neste caso, mais de perto, mas sei que, mas sei que esse apoio é feito à mesma, de outra forma, claro, mas, é realmente uma pena, sim. É, sem dúvida, eram sempre grandes noites para a modalidade, não só para o Torriense como clube, mas para a modalidade em si, portanto, faz falta, estejamos todos de volta, não é? Muito bem, Tiago, a competição agora está parada, pelos motivos que, infelizmente, sabemos, mas, e disseste há pouco e bem que já estão qualificados para a segunda ronda, há ainda uma terceira ronda para a qual tem que se qualificar, e, portanto, eu perguntava-te quais é que são as expectativas agora para a segunda ronda, que aí vem. As expectativas são, neste caso, vai ser jogo a jogo, porque, nesta fase, já o nível vai ser, vai ser muito mais elevado do que foi na, na primeira fase. a comparação é muito, é muito diferente. Os jogos vão ser muito mais definidos, qualidade acima da média, ambas as equipas que vão lá estar, estas oito, acho que têm qualidade para atingir o primeiro lugar, e só esse primeiro lugar faz com que passe à próxima fase, vai ser extremamente complicado, a duas voltas, o que faz com, neste caso, a última fase era apenas uma volta, mas penso que nesta segunda fase vai exigir bastante cada um de nós, e, enquanto equipa, tem que prevalecer a união, e só assim conseguimos atingir esse objetivo, que é extremamente difícil, mas acho que, com confiança, somos capazes disso. Cada jogo vai ser uma final, não é, Tiago? Exatamente, e é encarar isso como, exatamente, como uma final, porque vai ser extremamente complicado, deslocações também muito difíceis, vamos apanhar exatamente os melhores quatro da nossa série, com quem já se frontámos, já tivemos oportunidade de jogar, e os quatro da divisão acima, também muito difíceis. Claro que sim. Tu já tens experiência de primeira liga, e, portanto, já jogaste contra grandes jogadores, mas partilhas balneário com dois nomes enormes do futebol, aliás, do futsal, peço desculpa, do futsal nacional, que é o Tunha e o Cristiano. Qual é a experiência de partilhar balneário com estes nomes tão grandes da modalidade? A experiência está a ser excelente. Eu não as conhecia, nunca tive a oportunidade de lidar com eles, eu tinha já jogado na Brunhosa, mas eu também, mas foi em anos diferentes. O Cristiano estava, neste caso, quando estive no Sporting nos Júniors, ele estava nos Séniors, mas pouco era o contato, mas está a ser extremamente gratificante. A mensagem é sempre positiva, e é isso que nós temos, neste caso, quem está na equipa é tentar aproveitar ao máximo e ver ao máximo da experiência que eles, neste caso, que eles possuem, que é muito bom. E que certamente transmitem aos outros, não é? Exatamente, sim, sim, esse papel é fundamental, tanto deles passarem essa mesma experiência, tudo aquilo que já passaram por grandes palcos, não é? Como nós, que é o saber ouvir, principalmente, que é uma das armas e tem que ser uma das armas da nossa equipa. É engraçado que agora, há pouco tempo, chegaram também reforços vindos do Sporting e da Benfica, miúdos muito novos, e, portanto, vocês também têm este papel de também passar experiência a esta gente nova, que é, no fundo, a próxima geração de futsal, jogadores de futsal que aí vêm. É desafiante esse papel? Sim, é bastante desafiante porque acaba por, neste caso, eles têm bastante qualidade, não é? E é, por causa, o moldar e aproveitar essa mesma qualidade para colocar em prol da equipa e esse trabalho também faz parte daqueles que, seja os que têm mais experiência, seja os que já tenham, os que tenham bastantes anos de torriense, como o Veloso, o Pinheiro, o Patarana, são tudo elementos que fazem muito bem esse transfer e acolhem muito bem os jogadores que vêm de outros clubes, principalmente agora estes, agora mais recentemente. Exatamente. Todos nós sabemos que o vosso grande objetivo é Liga pela Carne, ninguém o esconde. É uma pressão adicional lidar com isso ou não? Ou é um desafio? Eu encargo como um desafio. Nos últimos anos tenho estado nos apuramentos para a primeira divisão e encargo sempre como um desafio. Acho que a pressão não é a palavra certa, mas acho que é o desafio como disseste e bem, porque só assim sendo ambiciosos como o torriense é e encarando tudo isto como um desafio de ir para a primeira divisão, que é extremamente difícil, encarando como uma realidade que somos capazes, mas que neste caso é difícil, só assim é que poderemos pensar em alcançá-lo. Claro. Diz-me uma coisa, Tiago, vocês neste momento estão impedidos de treinar juntos, estão a fazê-lo à distância. Como é que isso acontece? E perguntava-te se é difícil conseguirem treinar via videoconferência, como nós estamos agora a falar. Começámos esta semana, foi a primeira experiência que tivemos tirando-a quando estivemos em isolamento, mas esta é a primeira experiência que estamos a ter neste registro. É uma experiência diferente. Acabamos por fazer um trabalho mais físico, sem bola, por vezes não gostamos tanto, e neste caso não estamos uns com os outros. Acaba por ser por esse lado desmotivante, sem bola igualmente, mas é um trabalho que é necessário e esta preparação que realizamos neste espaço de tempo vai ser fundamental ou não, neste caso se o fizermos ou não, fundamental para quando voltarmos à competição estarmos num nível acima relativamente aos outros e é isso que nos faz motivar a fazer este tipo de trabalho. Tu achas que este período atípico que vocês estão a viver e que todas as equipas no fundo estão a viver pode de alguma forma condicionar este jogo de favoritos à subida ou continuas a achar que quem é forte vai continuar forte e quem não é tão forte vai continuar a não ser tão forte? É sim, condiciona-nos a nós e condiciona-nos neste caso as restantes sete equipas com quem vamos disputar a próxima fase. Pode condicionar, mas acho que acho que a partir do momento em que a partir do momento em que o objetivo em que temos que trabalhar dentro desses mesmos objetivos, obviamente que as paragens custam-nos sempre, mas seja à distância, seja presencialmente, temos que ter sempre este objetivo na nossa cabeça e é a partir daí que temos que trabalhar por isso. Acho que pode, obviamente, pode condicionar, mas também vai condicionar os outros. Estamos em pé, estamos em pé de igualdade. Ok, muito bem. Tiago, tu és natural das escalas da Rainha, foi lá que cresceste e estudaste. Que recordações é que tu guardas desses tempos? Basicamente, é a minha cidade desde sempre. Estudei lá e joguei sempre lá, à exceção do último ano de junho. Foram grandes anos, inclusive alcançámos o terceiro lugar a nível nacional no escadão de juvenis. foi, neste caso, talvez um dos maiores marchos a nível de formação com o clube da minha terra, a Casa do Benfica das Calas. E pronto, foram muitos anos e guardo, guardo com, neste caso, com, foi uma excelente, uma excelente recordação que ficará, ficará sempre. Foram 10 anos de Casa do Benfica, algo que marcou bastante, sim. Mas sabes que eu vou desafiar a recuar ainda antes, a recuarmos ao tempo de escola, porque nós tivemos aqui acesso a algumas informações exclusivas sobre ti e soubemos que tu passavas os intervalos aos gamatraquilhos e também gostavas muito de fazer cuecas nas futeboladas lá da escola. Tu confirmas isso ou não? Sim, principalmente as futeboladas desde dezembro, mas aí talvez até, pronto, até ao 6º, 7º, 8º, 9º ano. Depois transitei um bocadinho para os matraquilhos, algo que gosto bastante. Mas é, foi principalmente esses, foram dois tempos livres que realizava bastante. Muito bem, é que eu vou chamar aqui alguém para esta conversa com quem tu passavas o intervalo de manhã das segundas-feiras ao Pedro dos Matarquilhos a pôr a conversa em dia e sobre os jogos do fim de semana. Vamos lá ver, vamos lá ver se tu, eu estou aqui neste momento a dar sinal, vamos lá ver se tu recordas esta pessoa. Ok. Que eu curiosamente descobri ontem por acaso que te conhecia, foi muito curioso. Deixa eu ver se ela entra aqui para a gente ver. Também há das calas, aí está, está a chegar. Boa tarde. Boa noite. João, como é que é? Está tudo bem? Está tudo ótimo e com vocês? Tudo ótimo. Está tudo já, tudo. João, lembras-te do Tiago? Não, nunca. Zero gol, zero gol marcados. É curioso, eu ontem sou por acaso que vocês conheciam e não resisti a fazer este convite ao João. Oh João, conta-nos aqui um bocadinho como é que eram esses tempos de escola em que vocês conheceram. é pá, já foi algum tempo foi, era sempre correiro de um gajo, passávamos muito tempo lá no polivalente do liceu a jogar matratilhos e também dávamos umas peladas lá no no campo e tal mas não sei se estão a ver bem, espera. Estamos a ver bem, sim, estamos a ver bem. Vocês estão congelados para mim, não interessa. Ah é? Então, importa aqui dizer que o João está a falar diretamente da Alemanha em Estugardo, ou seja, temos aqui uma presença internacional no nosso programa. É verdade, é verdade. Não, eu e o Tiago eu não faço ideia como é que a gente se conheceu lá na escola. Foi nesse contexto de matraquia e eu acho que sim. Foi nesse contexto, sim. Nós normalmente era às segundas, às segundas-feiras de manhã num intervalo grande de sete e pouco. Passávamos lá um tempão a falar porque ele estava sempre a rodar a malta nos matraquilhos e a gente aproveitava e atualizava-se sobre como é que foi o fim de semana de jogos. É verdade, é verdade. Era um pouco de covelhice do fim de semana. Mas nessa altura falavam do futebol ou já era de futsal? Era do futsal, já. Já era do futsal. Tu também jogaste, não é João? Sim, eu joguia 10 anos de futsal. E há uma vez jogaste contra o Thiago? Oficialmente, não sei, oficialmente, por acaso, não sei, em jogos de treino e peladas muitas vezes. Até chegámos a treinar juntos que às vezes as equipas fazem treinos conjuntos, sabes? E chegámos, quando eu estava no casal velho, chegámos a fazer treinos do Gueirense e o casal velho. E tendo a conta que tu eras guarda-redes há uma vez o Thiago te marcou algum golo ou não? Não, só estava contra mim. Primeiro a soltário. Muito bem, muito bem. João, muito obrigado por teres vindo até aqui. É sempre engraçado juntar estas amizades e muito obrigado por teres vindo. João, vou pedir que se desligar isto a conversa cai, está bem? Está bem, está bem, sim. João, grande abraço, obrigado. Não estavas à espera desta, Tiago? Não, 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 não. Tudo isto é verdade, mas eu já não falava com ele há algum tempo, portanto, ele emigrou para a Alemanha. inclusive até acho que ele nos primeiros anos que lá esteve, continuou o futsal, pronto, que é... Continuou a jogar, sim, 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 continuou a jogar, pronto, que é louvar, pronto, porque ele também tinha muitas capacidades, depois não deu salto, acho que ele não chegou a jogar a nível nacional, só apenas estreitado, mas na altura tinha muitas capacidades, agora já não o vejo, já não o vejo já não o vejo já não o vejo já não o vejo já há muito tempo. Exatamente. Mas sim, foi uma boa foi uma boa recusação. Uma surpresa. Tiago, tu és licenciado em desporto e das aulas de educação física, tu no fundo estás a seguir o teu sonho, era isto que tu querias para a tua vida? Sim, eu mal tirei a licenciatura no sítio onde estagiei, nas caldas também, fiquei logo, fiquei logo a trabalhar nesse mesmo sítio durante dois anos, mas queria, num ginásio, na área do fitness, mas queria experimentar outra, outra polivalência, neste caso da minha área, que é a educação física, e decidi enverdar por isso mesmo, tirando o mestrado, a educação física, o que me habilita, neste caso, a dar aulas até o décimo segundo e com a licenciatura apenas até ao quarto. E pronto, e estou a terminar agora, é o ano de estágio, e ao mesmo tempo estou a dar aulas na escola primária e prefiro, prefiro esta área do que a área do fitness. Gosto muito de trabalhar com crianças, principalmente. Só um grande desafio, não é, Tiago? É, todos os dias, todos os dias é um desafio, mas gosto muito desta área, em termos pedagógicos, de lidar com eles, estamos sempre a aprender com eles mesmos. E com as crianças o feedback é sempre imediato, não é? Não há hipótese. Sim, isto não há, estamos sempre a receber. Exatamente. Às vezes até mais do que quantos anos, não é? Claro. Tiago, eu sei também que tu, sempre que os jogos te permitem, até porque a agenda do futsal sabemos que é muito exigente, mas sempre que os jogos te permitem, também dás uma ajuda numa pasteleria dos teus pais, que é um negócio que vocês têm de família, inclusivamente, costumas fazer mercados na Nazaré. Isso é uma coisa muito interessante, não é? Queres contar um bocadinho, partilhar connosco essa história? Sim, posso contar. Surgiu já dos do tempo do meu avô, que falteu há dois anos, mas depois o meu pai desde muito novo começou também na pastelaria do meu avô e enverdou também pelo negócio. Entretanto, a minha mãe também se juntou, trabalhava na outra área, mas juntou-se na pastelaria e pronto, e agora o negócio foi crescendo e neste caso o mercado da Nazaré já é feito há mais de 50 anos, neste caso desde o meu avô, depois passando ao meu pai, até neste caso indo eu aos sábados, quando posso, senão pronto vai o meu pai, mas é algo de já há alguns anos, uns bons anos, e desde que me conheço ajudo-me na fábrica e vou trabalhar neste caso aos fins de semana no mercado da Nazaré. Também sei que a família é algo que tu valorizas mesmo muito, não é Tiago? Sim, bastante. Também derivado a esta ligação que temos em termos de trabalho também, acabou desde sempre por nos unir bastante, porque a fábrica neste caso é em casa dos meus avós e esta ligação fez talvez despertar ainda mais esta união, talvez. Acaba por aí, comecei mais por aí, talvez. E a pandemia de alguma forma dificultou-vos isso? Ou seja, é mais difícil vocês hoje em dia estarem juntos ou vão conseguindo arranjar a forma de superar essa dificuldade? Sim, até já houve situações quando ao fim de semana vou às calas em ter que utilizar máscara mesmo dentro da própria casa, pronto, porque estou em competição, quer queiramos, quer não, é sempre um risco crescido, sempre que estou com a minha avó mesmo na pastelaria efetuar esse mesmo, efetuar essa mesma proteção, mas é algo que temos que ficar com naturalidade infelizmente nos dias de hoje que é mesmo assim, que é difícil, mas pronto, até agora tanto a mim como a minha família ainda não enfrentámos esse problema, vamos ver. Felizmente. Felizmente. sabes que sabes que nós também temos aqui alguém que quer te dar um olá nesta entrevista e o Scott permite-nos isso, portanto, chamo aqui alguém que é muito especial para ti. Olá Diana, olá família do Tiago. Olá, boa noite. É um prazer ter-vos aqui. Tiago, tens aqui a tua família para poderes buscar aqui umas palavrinhas. Ok. Por acaso, hoje eu não falo com eles, mas normalmente todos os dias trocamos sempre alguma informação. A gente está logo em cima de ti. Muito bem, eu gostava de perguntar aqui à família do Tiago, certamente que têm muito orgulho nele, não é? E de certeza que não haverá grandes dúvidas sobre isso. Como é que vocês vibram com as prestações do Tiago no futsal? Vêm os jogos do Torriense, acompanham? Como é que isso acontece? Quando dá na televisão, às vezes falha um bocadinho e não dá. Às vezes dá falhas, principalmente agora que não estamos habituados, estamos mais habituados a ser presencialmente. Claro. É diferente. Mas sempre que ele entra em campo posso estar a fazer qualquer coisa que eu venho logo ver. Olha o Tiago entrou, olha o Tiago saiu, olha o Tiago entrou, vem logo a correr. E quando ele marca o golo? E se pôrmos para trás e vimos outra vez. Muito bem. Muito bem. Aí é que a mãe começa a ficar aflita. Sofre muito quando ele perde? Por ele. Eu pergunto logo se ele está bem, se está mal, se fez diferença. Só por ele. Felizmente aqui no Torriense ainda só aconteceu duas vezes, portanto, não tem se rir muito. bem. Ó Tiago, é sempre bom contar com o apoio da família, não é? É o nosso pilar principal, não é? Sim, sempre que, sempre que, neste caso, quando foi a nível presencial, sempre que podia, ou sempre, neste caso, iam sempre marcar presença em qualquer lado, desde a casa de Beifica, até mesmo quando era no... Iam sempre ao pilhão verde jogar. Sim, sim, sim. Seja na Brunhosa, Casal Velho, Olho Marinho, por todo lado, onde patei. Onde patei mais cedo para darmos a hora. Exato. E levarmos uma pessoa muito importante para ele, mas já não está em termos. Mas está com ele, nas caneleras dele, anda sempre com ele. Que era o avô, não era? Já sei dessa história. Muito bem, muito bem. Muito bem. Sim, senhora. Eu agradeço imenso a vossa presença, quero-vos desejar um excelente ano, tudo bom para vocês, e mais uma vez agradecer por terem vindo aqui enriquecer o nosso programa. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, necessidades. Obrigado e boa noite. Vou pedir só que sejam vocês a desligar, porque se não, se for a vista saiba, muito obrigado. 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 Ok. Muito bem. Tiago, está-vos à espera desta ou não? Não, esta não estava à espera. Esta como a outra, mas sim, foi bom, foi bom. É sempre o bom. Olha, Tiago, eu sei que tu, Inas Caldas, também tens um grupo de amigos de há muitos anos e que és uma pessoa que valoriza muita amizade, não é? Sim, sim, bastante. São amigos desde, pronto, logo desde o início da vida, praticamente, e sempre os, sempre prevaleceu essa amizade, independentemente dos rumos que todos nós rumamos, em termos diferentes, mas mantivemos essa amizade, sim. Como calculas, também tenho aqui alguns amigos que querem falar contigo. É? Tenho dois, tenho dois, e portanto vou aqui lançar-lhes o desafio para eles se juntarem a nós, um já me lancei, agora vou lançar o outro, que é para eles se juntarem a nós, que eles estão preparados, vamos lá ver se eles aparecem depressa. que eu andei aqui, tive um cúmplice que está dentro da tua própria casa, tenho que dizer, que me ajudou, que me ajudou nesta missão, que me ajudou nesta missão, portanto, vamos lá ver se eles aparecem, eu acho que devem estar mesmo aí a aparecer. Aí está. Boa noite. Olá Diogo, boa noite, tudo bem? Estão tudo, tudo em forma. E temos também o Hugo. Segundo me consta, vocês são amigos há muitos anos. Boa tarde. Consegues ouvir-nos, Hugo? Estou, estou, está tudo, estou a ouvir. Muito bem, então eu vou começar aqui pelo Diogo. Oh Diogo, conta-nos lá como é que nasceu esta amizade com o Tiago. Esta amizade já vem desde os três anos, ou seja, nós, pronto, nascemos no mesmo ano, estamos juntos desde o jardim de infância, portanto, já nos conhecemos desde os três anos, mas daí fomos... É verdade, fomos colegas de escola até ao sétimo ano. A partir daí estivemos sempre em turmas diferentes, mas não deixámos de manter contacto, que obviamente foi... Mantivemos contacto até aos dias de hoje. Portanto, há uma ligação muito próxima. Ainda por cima moramos a menos de um quilómetro ou do outro na nossa cidade natal, portanto, acaba por ser uma relação bastante próxima, é verdade. E contigo? Foi também do Jogo de Infância? Não, comigo foi um colegas mais tarde, porque eu cuidei a turma de um grande amigo nosso, o Gonçalo, que jogou a bola desde pequeno com o Tiago, aqui nas Caldas, e foi graças a esse amigo em comum que conheci o Tiago lá para o quinto, seis, sétimo ano, e a partir daí veio até hoje. E vocês acompanham as prestações dele no futsal? Claro, então o Torrense, para a questão de mostrar os jogos, nós sempre que possível aproveitamos. Claro, tu também, Diogo? Sim, sempre que possível, sempre que há comunidade, acompanhamos os vídeos em direto do Torrense. E diz-me uma coisa, quando eram mais crianças e jogavam à bola, seguramente, não é? Tu querias ser sempre da equipa dele, não? Claro, claro, ele sempre foi dos melhores jogadores, portanto, ter na mesma equipa era sempre um bom positivo. Tiago, fala-nos um bocadinho sobre estas amizades, tanto o Diogo como o Hugo, como é que vocês, já sabemos como é que se conheceram, mas hoje em dia como é que se relacionam? Vão estando sempre muito tempo juntos, agora menos por causa da pandemia, como é que é? Basicamente, sempre que há oportunidade, mesmo quando vou às causas, praticamente todos os fins de semana, mantemos esse contato presencial, agora nem tanto, não é? Mas, sempre que possível, esse contato é mantido praticamente todos os fins de semana e fazemos questão de estar todos juntos, que é muito importante para cada um de nós, porque é uma amizade que prevalece já há bastante tempo e é algo que faz-nos bem, principalmente. Existe assim alguma história engraçada que tenham vivido os três que possam contar ou não por isso? Já tivemos já tivemos muitas, várias, não sei, agora, agora à primeira vista, não sei. É pá, os teus bolos, os bolos que levavas para o final dos jogos, como é que era isso? É isso, também ainda acontece, também no teu rejeito, em qualquer equipa onde jogue, mas, pronto, neste caso, o Hugo também já jogou comigo, o Diogo também, foi pouco tempo, o Diogo principalmente, mas ambos puderam constatar essa situação, porque cada vez que há um jogo ou de 15 em 15 dias ou assim, faz questão de sempre levar uns bolos lá da pastelaria para, neste caso, para comermos todos, no fim, é algo já habitual, já desde, todas as equipas, pronto, perfeito. Muito bem. Sim, senhora. Eu vou agradecer ao Hugo e ao Diogo a presença deles, foram, sem dúvida, muito simpáticos connosco e, portanto, eu quero agradecer imensa a vossa presença e fazer votos que tenham um excelente ano e que mantenham essa vossa amizade por muitos anos, porque, sem dúvida, que é a melhor que a vida nos dá. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, está bem? Obrigado, muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, Tiago. Um abraço. Estas amizades que duram muitos anos são, sem dúvida, a melhor da vida, não é, Tiago? Sim, é verdade. E é algo que, pronto, conseguimos manter já há muitos anos, não são amizades recentes, não tem ideia com a duração, mas com algo que se mantém, basicamente, e fazemos sempre questão de manter, às vezes pode ser amigos que já conhecemos há bastante tempo, mas que vão desaparecendo com os vários rumos que vamos tomando na vida, mas isso, independentemente disso, nós fazemos questão de manter e algo para salvaguardar para a vida, para a vida toda. Muito bem. Tiago, tu, voltando aqui às tuas origens, tu jogas futsal desde os oito anos e eu gostava de perguntar como é que nasceu esta paixão pelo futsal? Nasceu no desporto naquele futebol de rua, no futebol da escola, como é que foi isso? Olha, eu iniciei no futebol mesmo, neste caso, futebol ao ar livre, mas era futebol 5, de volta dos 6 anos, na escola académica, nas Caldas. Depois, o meu primo jogava na casa de Benfica, das Caldas, que é há 3 anos mais velho do que eu, já jogava futsal e então o convidou para eu ir treinar, neste caso, lá à casa de Benfica. a futsal e pronto, e a partir daí fiquei. Depois, quando era iniciado, houve a hipótese de ir para o futebolão, neste caso, para o Óbito, mas não gostei da realidade, estava muito pouco tempo em contato com a bola e não gostei muito da realidade do futebol. então, tive um mês só a fazer pré-época no futebol, voltei rapidamente para o futebol e continuei. Por isso, foi através, neste caso, do meu primo que me impulsionou para ir para o futebol. Porque o futebol é muito mais intenso, não é? Vocês estão permanentemente em jogo e não há... só descansam mesmo quando saem da quadra, não é? Sim, o contacto com o bola é muito maior do que com o futebol, não há sequer comparação. Tu é quando júnior no Sporting que foste campeão e eu gostava de perguntar como é que foi essa sensação? Acredito que tinha sido um dos grandes momentos da tua carreira, não é? Sim, primeiro foi uma adaptação bastante difícil. Eu estive sempre na casa do Benfica, foi um salto muito diferente em termos de realidade, a competitividade era totalmente diferente. Na casa do Benfica estava habituado a jogar todo o tempo de jogo, fui para um clube onde eram os melhores dos melhores da minha idade e onde a competição nos treinos era, à exceção de um ou dois jogos do ano, a competição nos treinos era muito mais superior do que nos jogos, à exceção neste caso desses um ou dois jogos. foi bastante difícil no início eu estava nas caldas estava a fazer todos os dias caldas de Lisboa era um grande desgaste mas pronto foi compensado no fim com o campeonato nacional foi muito bom sim. A primeira experiência como sendo já no Brunhosa na primeira divisão esse salto foi um salto também gigante, não é? sim foi bastante difícil mas na altura treinado também com grandes referências do futsal nacional como o Nino o Pimpolho tudo isso o Tiago Moreira o Bruno Sintra que está no Braga também todos eles neste caso ajudaram bastante a evoluir ao nível do treino ao nível do jogo foram um ano neste caso de bastantes aprendizagens e de contato com os melhores sem dúvida Eu quando estava aqui a ler sobre ti houve aqui uma coisa que me chamou particularmente a atenção tu quando estás no olho marinho falhas uma subida à primeira divisão por um golo como é que se gera uma frustração dessas? Foi muito muito complicado pode ser que pode ser um momento se calhar mais difícil até agora no futsal porque toda a gente sabe no mundo do futsal necessitávamos dois jogos fazer três pontos em dois jogos fazer três pontos e empatámos o primeiro e fomos neste caso para o último jogo a necessitar dos três pontos e acabámos por empatar seis igual faltando neste caso como eu disse um gol um ponto para para alcançarmos a subida foi foi bastante complicado porque depois põe-se tudo em causa onde na realidade só faltava um gol que na verdade é mesmo essa uma diferença ínfima não é uma coisa irrisória quase exato e depois tem um empate de seis a seis ou seja um jogo cheio de golos nem sequer foi um impacto claro mas depois depois as coisas complicaram-se porque neste caso no jogo o coração às vezes também funcionava mais do que do que a cabeça prejudicava-me sempre um bocado mas foi foi um momento bastante bastante difícil porque era algo já também muito pelas pelo agentes do Olho Marinho do Óbites neste caso do Conselho de Óbites algo que também já 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 queriam há bastante tempo e estivemos tão perto tão perto mas pronto foi neste caso foi o porto imenso que se viu é o desporto é o desporto exatamente às vezes é cruel sei também que ao nível das seleções tu representaste Portugal em dois mundiais universitários ou seja no Brasil e no Cazaquistão ainda por cima foste liderado pela atual equipa técnica da seleção nacional não é? portanto acredito que tenha sido uma experiência muito enriquecedora sim foi bastante enriquecedora foi também a par neste caso do tempo que tive na primeira divisão dos tempos em que em conseguir aprender mais usufruir desses conhecimentos para aplicar no meu jogo além do mundial tínhamos e tivemos neste caso aliados duas, três semanas de preparação bastante intensas com treinos bi-diários foi uma realidade completamente diferente em que grande parte dos jogadores que estavam na seleção não estavam em contacto e só faz crescer enquanto enquanto jogadores enquanto atletas foi uma grande grande experiência muito bem com 25 anos pergunto-te quais são os objetivos que ainda sonhas cumprir no mundo do futsal em primeiro lugar é aquele objetivo que teve tão perto de subir à primeira divisão esse objetivo tem que tem que estar sempre presente esse é o grande grande objetivo foi o que também me fez vir para o Torrequia porque esse é um grande objetivo que tenho em mente e que não quer deixar fugir mesmo muito bem e depois é jogar na Liga pela cara com o pavilhão da física cheio calculo é um grande objetivo é um grande sonho até porque na Liga pela cara já é encarada atualmente como uma das melhores ligas do mundo por isso esse já é esse já é um grande objetivo e é aquilo que tenho em mente também sou muito realista também sou muito realista e gosto de ter os objetivos o mais mais executivos possível por isso acho que esse é o que tenho mais em mente atualmente eu diria que seria o perfeito para o ano Liga pela cara no pavilhão da física cotorriense para mim assino já por baixo também assim também ó Tiago nós estamos a chegar ao fim da entrevista quero-te agradecer mas não podes estar a ir embora sem primeiro fazermos aquelas nossas perguntas curtas de resposta rápida pode ser vamos a isso ok sim sim claro que sim Tiago qual é que foi o teu melhor golo lembras-te? o melhor golo complicado agora agora assim mais de perto lembro-me ter marcado um golo quando era quando era quando era juvenil contra contra os aumentos acho que na formação esse foi o golo mais importante claramente qual foi a vitória mais saborosa que tiveste até hoje? vitória mais saborosa posso dizer este ano a vitória sobre abrir o campeonato sobre uma excelente equipa o Amsac por exemplo este ano ficamos com essa parece-me uma boa resposta qual é o colega de equipa aqui do Torriense com quem te dás melhor? com quem me dou melhor? dou-me bem com todos não tenho acho que não tenho não tenho assim um elemento que ok consiga distinguir ora este é o elemento com quem me dou melhor não dou-me bem com praticamente todos aqui em Lisboa sou vizinho do Tunha talvez pelo Tunha muito bem e qual deles é que tem o pior feitiço de todos ou mais mal o pior feitiço o pior feitiço acho que não é pelo feitiço não 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 ali temos não sei o feitiço acho que estando uma equipa não sei o feitiço nunca pode ser algo negativo não sei não estou a saber explicar bem acho que não há ninguém com mal feitiço na equipe muito bem olha se o torriense vira a liga pela cara que promessa é que tu fazes? consegues produzirmos aí qualquer coisa um festejo especial qualquer coisa? só só trabalho principalmente acho que estando estando já em qualquer divisão a representante alto torriense já é uma grande responsabilidade na primeira divisão então ainda ainda mais e só só com trabalho é que conseguimos prometer alguma coisa muito bem e é nesse sentido que parece muito bem parece uma boa promessa finalmente gostava de saber quem são os teus ídolos tanto na vida como no futsal ok na vida tenho vários mas não sei com quem se calhar eu me identifiquei mais talvez o meu o meu avô no futsal temos neste caso o Will que é temos de nação e do mundo o Ricardinho não tenho assim temos de ídolo não tenho gosto de ver gosto de ver jogar alguns jogadores ok Diego Barcelona gosto bastante Chaguinha também gosto mas ídolo assim não tenho muito bem Tiago quero-te agradecer de ter estado connosco aqui na Horácio do Granada quero dizer também que foi um prazer falar contigo desejar-te todas as felicidades a nível pessoal e desportivo esperar que tenhas um grande ano e que possamos festejar a subir à liga pela cara todos juntos que seria sem dúvida um excelente sinal obrigado eu pela oportunidade foi muito bom obrigado e espero que sim é o desejo de todos vamos a isso Tiago vou-te pedir que te mantenhas só aí enquanto eu faço as despedidas do programa ok gostava de agradecer a vossa presença a Horácio do Granada vai-se despedir antes disso volto a afirmar que o Torriense tem à venda este Cascol que é o Cascol comemorativo da partida contra o Braga nos etáfos final da Taça de Portugal apesar da loja estar neste momento de pandemia fechada pode fazer a encomenda através da página de Facebook da Secute Fun Store basta lá ir fazer a encomenda ou deste Cascol e até dia 31 de Janeiro ainda pode encomendar a camisola que o Torriense utilizou nesse jogo o Torriense não vai entrar em campo nem no futsal nem no futebol feminino neste fim de semana mas vai entrar em campo no futebol masculino no Campeonato de Portugal com a equipa a defrontar o Sintrense no domingo às 15 da tarde um jogo que à hora que gravamos este programa não sabemos ainda se existe autorização por parte do Sintrense para transmitir mas que assim que haja uma resposta sobre esse assunto será naturalmente comunicado nas redes sociais do Torriense mais uma vez muito obrigado por ter estado connosco a Horá Azul Gorná regressa para a semana tenha um ótimo fim de semana agriloja agriloja é tudo o que precisa agriloja agriloja ao seu lado para a vida agriloja agriloja é tudo o que precisa agriloja agriloja ao seu lado para a vida uma semente ajuda a terra um fruto para apanhar a voz que tanto ao vento o coração a cultivar o prado verdejante ovelhas brancas a pastar as galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar agriloja agriloja é tudo o que precisa agriloja agriloja ao seu lado para a vida agriloja agriloja é tudo o que precisa agriloja agriloja ao seu lado para a vida um cão corre no jardim o corta relvas a rolar a água carrega a terra desenha traços no ar a casa abraça as cores bricolagem ao seu redor vinho mel na mesa para viajar pelo sabor agriloja agriloja é tudo o que precisa agriloja agriloja ao seu lado para a vida agriloja agriloja é tudo o que precisa agriloja agriloja ao seu lado para a vida agriloja agriloja ao seu lado para a vida